Onde será isso aí, hein, esse baile funk agora? Comandante, tem informação ou não? Tô sem comunicação com o comandante Hamilton Jaqueline, é isso? Jardim Jaqueline, Zona Oeste Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão E aí, Didi Jackson Alves, pode lançar aqui sucesso, cachorro Pode lançar aqui sucesso, cachorro Novinha, novinha do Jaqueline O novinha do São Jorge Pode vir com o bucetão Pode vir com o bucetão Pode vir com o bucetão Fode, 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 fode Novinha do Jaqueline Onde, fode, 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 fode O Jaque são Alves, é sucesso nas quebrado Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Quando toque o mandelão, ela vem cá checar na cara E tô chacoalha, 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 chacoalha A bucita na minha vara E tô chacoalha, 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 chacoalha A bucita na minha vara Chacoalha, 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 chacoalha A bucita na minha vara Quando será isso aí, hein, esse baile funk agora, comandante? Tem informação ou não? Tô sem comunicação com comandante Hamilton Jaqueline, é isso? Jardim Jaqueline, Zona Oeste Esse é o polio, o único moleque é boladão E aí, Didi Jackson Alves, pode lançar que é sucesso, cachorro Pode lançar que é sucesso, cachorro Novinha do Jaqueline, ou novinha do São Jorge Novinha do Jaqueline ou novinha do São Jorge Pode vir com o bucetão Pode vir com o bucetão Pode vir com o bucetão Fode, 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 fode Novinha do Jaqueline Fode, 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 fode O Jaquson Alves é sucesso nas quebrada Esse é o Paulinho, o único moleque é boladão Quando toca o mandelão, ela vem cá checar na cara Então chacoalha, 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 chacoalha A bucita na minha vara Então chacoalha, 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 chacoalha A bucita na minha vara Então chacoalha, 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 chacoalha A bucita na minha vara Obrigado.